Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu tô aqui acompanhada de duas mulheres maravilhosas e agora eu vou apresentá-las, tá certo? A primeira delas é Jéssica, nossa intérprete de Libras. Olá, Jéssica, seja muito bem-vinda. Ela vai fazer a tradução para a língua brasileira de sinais, tornando essa aula mais acessível a todo mundo que tá aí em casa. Ainda pensando em acessibilidade, antes de apresentar a minha companheira aqui de aula, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra, de cabelos escuros, cacheados, que hoje estão presos em um coque. Tenho olhos escuros, uso óculos arredondado, estou em pé aqui nos nossos estúdios com uma televisão ao meu lado direito, onde vai passar os slides da aula de hoje. E eu visto uma calça preta e uma blusa verde. Me fazendo companhia também nessa aula maravilhosa sobre Copa do Mundo. Eu tenho a torcedora mais efusiva do Brasil na Copa do Mundo, a professora Adriana Maria. Vamos dar um oi pra ela? Olá, meus amores, estamos aqui realmente, não é? Em clima de Copa do Mundo. Eu também vou me autodescrever. Eu visto blusa verde, calça jeans azul, não é? Estou sentada por trás de um computador. Sou uma mulher parda, uso óculos. Não é arredondado como o da professora Viviane, não é? De armação preta. E aí, minha gente, nós estamos aqui para vivenciar essa aula, que é maravilhosa, com a professora Viviane Santos. Eu tenho o privilégio de estar com essa professora maravilhosa aqui, nesse clima de Copa. E olha a bandeira aí, só vai dar Brasil, não é, gente? Então, vamos lá? A gente espera, né, professora Adriana? Sim, com certeza. Aproveita que você tem a oportunidade de conversar com a professora Adriana. Já deixa aí o seu palpite no chat para o próximo jogo do Brasil, né, professora Adriana? Sim, sim. Ela está ali atenta e vai me dizer o que vocês comentarem aí durante a aula, tá certo? É, o nosso produtor está dizendo que o palpite dele vai ser 2x0 para o Brasil no próximo jogo. Pronto, vamos continuar. Vamos lá, volta para saber se ele acertou, se ele errou o nosso bolão aqui interno, tá certo? Tudo bem. O jogo de hoje, ó. A aula de hoje é sobre a Copa do Mundo. Então, a gente vai conhecer o que está por trás da Copa do Mundo, né, quem organiza a Copa do Mundo, quais são as regras do esporte, qual é o histórico do Brasil dentro da Copa do Mundo, sei que muita gente já sabe. Mas a gente vai aqui relembrar para quem já sabe. E para quem não sabe, a gente vai trazer informações novas, né? Ó, simbora. Esse ano comemoramos o evento mundial da Copa do Mundo. Um campeonato de futebol que acontece a cada 4 anos em diferentes países, né? Nunca a Copa do Mundo acontece no mesmo país seguidamente. Então, existe uma variabilidade aí ao redor do globo. Ele tem a função de promover o esporte e também o contato com diferentes culturas e povos. Então, a Copa do Mundo, além de representar essa competitividade entre países, essa competitividade no esporte e ajudar a disseminação do esporte, né, ela também funciona como um intercâmbio cultural. Então, imagina, tem gente, tem um monte de gente lá no Catar agora acompanhando a Copa ao vivo enquanto ela acontece. Mas essas pessoas são de diferentes lugares do globo. Da Europa, da Ásia, da América do Sul, América do Norte, Oceania. Então, todos esses povos estão reunidos em prol de um único objetivo e prestando atenção na mesma coisa. Então, é um evento muito poderoso, né? Assim como as Olimpíadas são também muito poderosas porque também promovem essa globalização, né? Então, esse intercâmbio é muito legal de se fazer, de se prestar atenção, os hábitos, os costumes, os outros idiomas. Tudo isso enriquece a nossa própria vivência, a nossa própria experiência, né? Ó, quem organiza o torneio é a FIFA, que em português significa Federação Internacional de Futebol Associados. Ela é responsável pela administração e monitoramento dos campeonatos futebolísticos em todo o globo. Então, a FIFA, ela tem uma grande responsabilidade para organizar e executar o torneio, tá certo? Durante todo o período e em todas as partes do globo. Então, não importa onde a Copa do Mundo aconteça, quem estará organizando todo o evento será a FIFA. Mas será que a FIFA organiza apenas a Copa do Mundo? A gente vai ver que não é bem assim, tá? Existem vários outros campeonatos que também são de responsabilidade da FIFA. A FIFA foi fundada em Paris em 1904, no comecinho do século XX, por representantes da Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça. Então, a gente tem aí uma junção de países que foram responsáveis pela criação da FIFA. Então, ela não é uma produção de um único país exclusivamente. Ela é um conjunto de países que se uniram justamente para tentar regularizar o futebol, ou seja, a gente tem que instaurar regras para o esporte. E também nesse esforço de fazer com que ele se disseminasse pelo globo inteiro. E foi a primeira Copa do Mundo que aconteceu no mundo, foi em 1930, lá no Uruguai. E foi a própria seleção do Uruguai a primeira campeã numa final contra a Argentina. Então, o Uruguai foi o primeiro país do mundo que ganhou a Copa do Mundo, não é? E desde então, o Uruguai é muito forte também. Copa assim como a Argentina, assim como o Brasil, assim como boa parte dos países da América do Sul e muitos outros da Europa também. Então, a gente tem essa, não a hegemonia, mas essa predominância de alguns países. Alguns países têm muitos títulos mundiais, alguns são mais novos ou mais recentes em Copa do Mundo, ainda estão engatinhando aí nos títulos. Mas a gente tem uma relação muito competitiva, vamos dizer assim, entre os países da América do Sul, particularmente, né? E aí começou já desde o início, com o Uruguai vencendo a Argentina por 4x2. Na final, em 1930, faz um tempinho, né? Sim. Faz quase 100 anos, ó. Além de supervisionar os campeonatos, a FIFA também é responsável pelo estabelecimento das regras do esporte. Talvez aí muita gente não saiba disso, né? Então, qualquer mudança ocorrida no futebol precisa ser aprovada pelo órgão. Hoje, sua sede se estabelece em Zurique, lá na Suíça. Então, nenhuma regra correspondente à prática do esporte, do futebol, pode passar a ser exercida em campo sem o alvará da FIFA, tá certo? Então, é ela que vai organizar e ela que vai dizer, essa regra vai ser colocada em prática, essa regra não vai ser colocada em prática. Revogar regras anteriores, criar novas. Um exemplo muito bom que a gente pode pensar para essa aplicabilidade é o VAR, que é aquela verificação se alguma jogada valeu ou não. Então, quando acontece alguma dúvida, porque o árbitro que está dentro de campo, ele é humano, né? Então, ele não consegue perceber tudo o que acontece no campo. Quando ele precisa de ajuda, ele solicita através de um microfone, um ponto eletrônico, e aí ele vai para o VAR. E o VAR vai saber se o lance valeu ou não, se o gol estava em posição de impedimento ou não, o que aconteceu na jogada e assim sucessivamente. Mas o VAR, ele é uma invenção relativamente nova. Ele não existe desde o começo do futebol lá, desde a primeira Copa do Mundo, não. Porque a gente não tinha tecnologia para fazer isso. Então, a partir do momento em que as câmeras se difundiram, né? E se propagaram, o VAR passou a ser mais recorrente dentro do jogo de futebol. Certo? Simbora! Além da Copa do Mundo, a FIFA também é responsável por organizar diversas competições. Olha aí, nem só de Copa do Mundo sobrevive a FIFA. A gente também tem Copa das Confederações, que acontece um pouquinho antes da Copa do Mundo. A gente tem os Mundiais Sub-17 e Sub-20, que são categorias abaixo de 17 anos e de 20 anos. Por isso que é Sub-17. Então, todos os jogadores dessa categoria precisam ter 17 anos, com algumas exceções. Às vezes eu posso ter um ou outro jogador mais velho do que isso. Mas o ideal é que todos sejam Sub-17 ou Sub-20. Então, esses campeonatos também são organizados pela FIFA. O que mais? A gente tem o Mundial Interclubes. Então, é clubes de determinado país, né? Não é uma seleção. Tá certo? A gente tem a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Que é a que também acontece de 4 em 4 anos, né? E precisa ter aí também uma publicidade, uma propaganda, né? Em cima desse futebol feminino, tão alta quanto há no futebol masculino hoje em dia. A gente tem a Copa do Mundo de Futebol de Areia, né? Então, que é uma variabilidade do futebol de campo, mas adaptado para areia. Então, a gente tem regras específicas para acontecer esse evento. E a gente tem o Campeonato Mundial de Futsal, que é aquele futebol ali de quadra, né? Que é um futebol mais ágil, que o Brasil também tem uma longa experiência, né? Um longo caminho aí de vitórias, inclusive, dentro do futsal. Então, a gente tem uma variabilidade de derivações do futebol de campo, que são adaptáveis para outros cenários, né? Para areia, para quadra. E que também passam e sofrem a organização da FIFA. Então, estão sob os olhos da FIFA também, tá? Esse ano, nós temos a Copa do Mundo Masculina, que é a mais conhecida, né? A mais famosa e com o maior investimento acontecendo lá no Catar. Cuja capital é Doha, lá no Oriente Médio. O Catar, ele fica no continente asiático e sua língua oficial é o árabe, tá certo? O país é um emirado, ou seja, é um território administrado pelo membro da classe dominante, que no Catar é chamado de Emir. E é por isso que se chama o país de Emirado, tá certo? O Catar é uma monarquia absolutista e constitucional e tem quase 3 milhões de habitantes. Então, quando a gente para para pensar no contingente populacional, a gente percebe que o Catar é um país pequeno, né? É por causa da quantidade de pessoas. Então, a gente tem só 3 milhões de habitantes, se a gente pegar a região metropolitana de Recife, tem mais do que isso, né? Então, a gente consegue dimensionar quantas pessoas foram impactadas diretamente com a Copa, né? E como esse país deve ter inchado de turismo, de turismo, né? De turistas interagindo com os locais, assim como acontece em toda a parte do mundo que recebe a Copa do Mundo, né? A economia do Catar, do Catar, ela tem mais de 58% das exportações voltadas para petróleo. Então, eles têm muitos recursos financeiros, embora eles sejam um país territorialmente pequeno e também populacionalmente pequeno, né? A gente tem uma população um pouco enxuta, 3 milhões de pessoas, mas ela tem uma economia muito rica, porque ela se baseia principalmente na extração e na exportação de petróleo. E isso começou a acontecer lá na década de 70 e tornou o Catar um país riquíssimo, né? E com bastante relevância social e internacional. Mas agora que a gente já deu um contexto do país que está cedendo a Copa, a gente vai falar do Brasil, afinal, estamos aqui, queremos saber qual é o nosso papel na Copa do Mundo. Simbora! O Brasil tem uma larga experiência em Copas, minha gente. A seleção masculina tem 5 títulos mundiais conquistados em 1958. 1962 foi o segundo. O terceiro foi em 1970. O quarto foi em 1994. E o último título mundial, o mais pertinho da gente, foi em 2002, há exatos 20 anos atrás. Então, todos esses títulos foram nesses anos, respectivamente. Também já produziu duas Copas do Mundo. Olha aí, para você que não sabia que o Brasil tinha sediado a Copa, e pelo menos a de 2014 é mais pertinho da gente, né? Você deve ter presenciado. Mas o Brasil também já sediou uma outra Copa do Mundo, lá em 1950, faz um tempinho. E a campeã desse torneio foi o Uruguai. O Uruguai de novo, aí voltando. Ganhou a primeira, ganhou a do Brasil. Está vendo? O Uruguai é danado. E a segunda, que foi em 2014, a campeã foi a Alemanha. Dessa aí a gente lembra que o trauma é mais recente, né, professora Adela? Sim. O Brasil já disputou 22 Copas do Mundo. Então, a gente tem bastante história para contar, né? Embora você possa não ter nascido antes de todos esses títulos para presenciá-los, né? Pode ser que você que está aí em casa no sétimo ano, não viu todos os títulos do Brasil, né? Você acompanhou ali no máximo, nem o de 2002. Nem o de 2002 viu, então, há 20 anos atrás. Só viu a dor de perder para a Alemanha. É, só viu a dor, né? Doloroso demais. Mas agora podemos ficar assim, né, torcendo. Esperança novamente, né? Esperança novamente, minha gente. Pois é. E como é que a gente recupera esses dados, já que vocês não estavam aí, não tinham mais sido, quando o Brasil ganhou o último título mundial, minha gente? Através dos editoriais. Através da notícia, através da reportagem, de pesquisa em fontes confiáveis, que vão falar sobre o histórico da seleção brasileira em Copas do Mundo. Então, para fazer essa pesquisa, eu fui atrás de uma editorial, tá certo? Sobre a Copa de 1994, que eu também não vi, professora Adriana, porque eu não tinha nascido em 1994. Então, eu decidi fazer uma pesquisa. Se eu não sei qual foi o caminho do Brasil na Copa de 1994, então eu vou pesquisar. E aqui está o nosso editorial, que está disponível na árvore do livro, caso vocês queiram ir lá assistir. Assistir não, a gente lê, tá certo? E aqui a gente tem o caminho do Brasil, da seleção brasileira, durante a Copa de 1994. Então, aqui a gente tem um começo, né? de como o Brasil estava esperando esse título. Então, a gente tem uma espera de 24 anos, pelo próximo título mundial, tá certo? Nessa primeira página, a gente tem o resumo da Copa, quem são as pessoas envolvidas, né? Os jogadores que foram convocados, e assim, sucessivamente. E aqui a gente tem uma tabela do Brasil nas eliminatórias, que é um recurso interessante que acontece e que é espalhado durante a Copa, em que todo mundo que está assistindo pode anotar os placares dos jogos, pode anotar a escalação, pode ver quem vai passar para as oitavas de final, quem vai passar para as quartas, e assim sucessivamente. Então, essas tabelinhas aqui, elas ajudam muito quem está em casa a acompanhar a Copa, mesmo quando você não está assistindo a televisão ou a internet acompanhando ao vivo. Então, nessas tabelas, costumam aparecer o nome dos países envolvidos no jogo, o local onde o jogo irá acontecer, e a data, e muito provavelmente também o horário para que você consiga acompanhar de casa o jogo ao vivo, tá? Outra característica interessante da Copa é que ela tem a sua própria organização, com relação a quem vai jogar com quem, né? Qual seleção joga com quem? A primeira fase, ela é organizada em grupos. Nessa Copa aqui de 1994, a gente tinha do grupo A até o grupo F. Cada grupo desse possui quatro seleções. Então, se a gente pegar o grupo F aqui, era Bélgica, Marrocos, Holanda e Arábia Saudita. Então, na primeira fase do campeonato, essas quatro seleções, elas jogam entre si, com três jogos iniciais. E aí, os dois melhores passam para a segunda fase, também chamada de oitavas de final. O meu produtor tá aplaudindo aqui, eu manjo muito de futebol, rapaz. Massa! Manja mesmo. E aí, a gente continua. E o editorial vai mostrando o caminho do Brasil até a chegada do título de 1994. Então, aqui a gente tem a estreia. E o Brasil estreou nessa Copa contra a Rússia e ganhou por 2x0. Já foi uma alívia, né? Imaginou a alívia de quem tava acompanhando isso, né? A gente pode pensar, porque a gente tá acompanhando agora, a gente sabe quando a gente ganha, a gente fica feliz. Ó, o segundo jogo do Brasil, também foi uma vitória, olha, 3x0 contra Camarões. E aí, continua, né? Aí, aqui a gente teve um jogo mais difícil. Olha, o Brasil enfrentou a Suécia e empatou com a Suécia 1x1. Então, a gente tem o caminho e, ao mesmo tempo, as imagens vão ajudando a contar a história. A gente tem curiosidades aqui no Você Sabia? Então, a gente tem várias informações importantes e curiosidades e detalhes sobre o que aconteceu nessa Copa. Aqui a gente tem uma... Eu ia dizer batalha, ó. Um jogo que aconteceu contra os Estados Unidos e o Brasil venceu por 1x0. E, assim, o editorial continua até chegar ao final, que eu acho que é essa aqui, que foi contra a Itália, que o Brasil empatou com a Itália 0x0 no tempo normal. E aí, quando acontece empate e o jogo é de mata-mata, há o quê? Prorrogação, porque precisa sair um vencedor da partida. Tá certo? Então, prorroga-se o jogo, né? O jogo dura mais tempo. E aí, se acabar a prorrogação, dois tempos de 15 minutos, se acabar a prorrogação e continuar 0x0, vai pro quê? Pros pênaltis. E aí, é sofrimento. É agonia. Foi o caso do Brasil aqui, na Copa de 1994, em que o Brasil venceu a Itália por 3x2 nos pênaltis. Imagina a agonia que foi acompanhar esses dois, professora. Terrível. Terrível, mas também muito prazeroso. Eu acho que quem acompanhou tem lembranças felizes, né? Verdade. E aqui a gente tem todo o editorial que está disponível lá na Árvore do Livro, caso você queira acompanhar, né? E saber mais sobre a Copa, certo? E é bem bonitinho, todo ilustrado, todo verde, né? Todo alegre. O grande objetivo do jogo de futebol é o gol, né, minha gente? Sem gol, a gente não... Sempre. nos travasa a emoção. O momento em que a bola cruza a linha em direção à rede. Lembrando que essa bola precisa passar totalmente a linha do gol, tá? E agora a gente vai assistir a um trechinho da final da Copa de 2002, quando o Brasil conquistou o quê? O pentacampeonato. Em cima de quem? Da Alemanha. Coisa boa. Tá vendo? Agora vamos curar as nossas feridas. Então a gente vai assistir a esse gol, tá certo? Vambora. Então imbatível não é. Autoriza o árbitro, mexe na bola a seleção brasileira. Começa o jogo, o Brasil vem pro ataque, olha o lançamento. E olha no lançamento, os zagueiros brasileiros saíram pro ataque. Os dois, o Lúcio e o Roque Júnior. O Filipão arrumou uma jogada de saída, lidera a saída, o Filipão arrumou lá, o Lúcio e o Roque Júnior partiram pro ataque os dois. Final das Olimpíadas, Estados Unidos, jogou a gente... Peraí, peraí que o Brasil vem chegando, peraí que o Brasil vem chegando, olha o Cleberson arriscou, bateu fraquinho pro gol. O Rivaldo pediu pra ele ali do lado. Tava livre, o Rivaldo pediu pra ele. Mas é a segunda vez que o Cleberson aparece por ali. Não é fácil não de saber quem é um, quem é outro. Coisas do futebol. Aí vem a Alemanha, time perigoso. Vem chegando lá pela direita. Cruzamento por baixo, o Marcos saiu pra fazer a defesa. Os nossos alas estão muito bem marcados, aí tá difícil sair com eles. Aí o Cleberson, tá muito ativo no princípio do jogo, toca bem pro Ronaldinho, deixou passar pro Gaúcho, Ronaldinho partiu, tocou pra ele, saiu o Ronaldinho, tocou de lado, a bola passa do lado da trave direita. Bico da chuteira, pegou a canela do Ronaldinho com caneleira e tudo doeu desse jeito. Mas lá vai ele, vai pra cima da defesa, Ronaldinho Gaúcho, botou pra Ronaldinho, ajeitou aí na ele, saiu o goleiro, tocou o can pra fazer a defesa. Noville, é ele quem domina. É rápido, habilidoso, parte pra cima. E ele me bateu pro gol, pegou mal na bola, jogou longe do gol do Marcos, apenas tiro de meta. Aí o Brasil tocando. Cafu, a enfiada no meio pra Cleberson, levou vantagem, botou na frente, perna esquerda, bateu, ela foi pra fora, a esquerda do gol do Oliver Kahn. É o Cleberson aparecendo, é a terceira vez que ele aparece, vai se enfiando ali pelo meio, vai sendo o homem da surpresa, o homem que vem de trás. Pra Rivaldo, agora Rivaldo, capricha Rivaldo. Aí Rivaldo, ainda ele, faz abertura, pra Ronaldinho Gaúcho. Partiu Roberto Carlos, aí vem Ronaldinho Gaúcho, pra Ronaldinho, girou o corpo, pro Cleberson, pé direito, bonito na trave. Já tinha ido no lance, o Oliver Kahn, o Cleberson, de novo. Fica esperando o palmo, está a festa pra nós, tá certo? Tenho certeza que vocês aí, vão esperar, vão torcer muito nesse segundo tempo, pra fazer uma grande festa, pra todos nós. Esperando que os gols saiam pro Brasil, nesse segundo tempo, rola a bola, em Yokohama no Japão, vale a Copa do Mundo, vamos lá Brasil! Zero Brasil, zero Alemanha, falta que favorece a seleção brasileira, olhando por aqui, e uma alteração no time do Brasil. O posicionamento da barreira brasileira, apenas três na barreira do Brasil, Marcos fica ali ao fundo, lá vem pancada, lá vem cobrança, olha a bola, batida forte, Marcos, e ela foi na trave também. Que pancada do Neville, e a falta em cima do Ronaldinho. Acho que o Marcos ainda tocou na bola, tentou a fita ali pra cima do Link, o Link fez o corte ali por baixo, é escanteio pra seleção brasileira. Você vê o Ronaldinho esperando na área, o Brança já foi feita, pra Roberto Carlos, lançamento para o Toque de Cabeça, o Cão salvou, insiste outra vez, o goleiro da Alemanha salva. Gira na frente do Gilberto Silva, toca e tá acabando de calcanhar. Lá vem a Alemanha chegando com o close, abriu o espaço, não pode deixar ele abrir o espaço pra chutar. Vem a Alemanha pela direita, bomba por cima do gol, o Brasil tá dando espaço pra Alemanha jogar. Lançamento pra Rivaldo. Outra vez o Raman não tira de cabeça, Rivaldo precisa entrar em campo, precisa jogar. Olha o toque pelo meio, vem chegando a Alemanha, e outra bomba de frente pro gol do Marcos. Raman chega batendo forte, a bola passa por cima do gol do Marcos. Trabalhando pela direita, Frings. Faz o toque pro meio, Schneider. Aperta na marcação em cima dele, Gilberto Silva. Gira o Schneider, já tem espaço pro cruzamento, jogou pra área, perigoso. Marcos caiu pra fazer a defesa. Se desespera por Raul Neville. Não existiu a falta e a sobra do Brasil. Com Gilberto Silva, botou pro Ronaldinho, tentou partir Ronaldinho, marcação em cima dele, tá difícil arrancar ali pelo meio, em cima dos alemães, é muito difícil. Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho, pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol, olha e vê que é Ronaldinho, bateu! Gol! Brasil! Chegou. Tá vendo, minha gente, como foi emocionante, professora Adriana, a gente tava aqui comemorando o gol, como se fosse hoje, vibrando. Como se fosse hoje. Então, a principal função, né, e o objetivo do futebol, é fazer gols. É dar essa emoção, e é assim que se ganha a partida, tá certo? Ó, aqui a gente tem a estrutura do campeonato, que eu falei um pouquinho pra vocês, a gente tem na primeira fase, né, quatro seleções, se enfrentando em diversos grupos diferentes, os dois melhores, dessa primeira fase, passam pras oitavas de final, onde os campeões das oitavas de final, passam pras quartas de final, tá certo? Os vencedores das quartas de final, passam para as semifinais, e os vencedores das semifinais, passam para a final, onde os vencedores se enfrentam, e os perdedores também se enfrentam, pra decidir o terceiro lugar. Então aqui a gente tem a estrutura do futebol, e aqui a gente tem a escalação desse time, em 2002, quando a gente ganhou esse penta nervoso, que é um jogo nervoso. Então o Brasil a gente tinha na escalação, o Marcos, o Capu, o Lúcio, o Roque Júnior, o Roberto Carlos, não é o cantor, né, por certo? Claro. Edmilson, Gilberto Silva, Cleberson, e Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Juninho Paulista, e Ronaldo de Nilson. E o técnico era o Luiz Felipe Escolar. Então a gente tem boas memórias dessa seleção. Espero que essa também traga boas memórias pra gente, que a gente tá torcendo. Sim. A nossa aula tá ficando por aqui, minha gente, eu vou passar pra professora Adriana, pra que ela diga tchau pra vocês. Minha gente, só torcida aqui, tá? Então um beijo bem grande pra vocês, e até a próxima aula. Vamos embora, que a gente tem muito jogo pra assistir. Com certeza. Um cheiro, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto